Chama! 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 O Chama! Chama! Vou louro na mão, tanto meus alunos Vá menino, chama, chama Vou louro na mão, tanto meus alunos Vou louro na mão, tanto meus alunos Bolas, balas, balas, balas Duvida que eu chamo o Ney? Vou chamar o Ney Eu nunca vi ração de cobra A decora de Lopes, logo esse correio E se fica, logo esse correio Olha, menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Como eu sou Eu nunca vi raço de cor A decora de Lopes, logo esse correio Coitinho, coitinho Se fica, coitinho Menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Eu sou homem com agacha E com agacha, sou muito homem Se você quer duvidar Eu já vi pelo meu nome Eu já estava namorando, sim Namorando pra casar Ai, mamãe, eu sou eu Mamãe, eu sou eu Sou homem com agacha E com agacha Eu nunca vi raço de cor A decora de Lopes, logo esse correio E se fica, logo esse correio Olha, menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Menino, eu sou eu Eu sou eu Como eu sou eu Eu nunca vi raço de cor A decora de Lopes, logo esse correio E se fica, logo esse correio Menino, eu sou eu 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 Ano estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cada macho, cada nada Ai, mamãe, eu sou eu Mamãe, eu sou eu Seu homem com agacha Balança, balança Opa Sem massagem, meu gordinho Tchau 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 Tchau